Quem tem mulher que namora, que se empurra o empacador Quem tem a roça no mar, não me chama, que gente é louco Eu tiro a roça do mar, do sul, a lavora melhora E o empurra o empacador, eu porto ele na espora E a morrida, a moradeira, eu faço o horror e mando embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sangue em gringueira e tem troleiro Pros prisioneiro inocente, eu adoro a chuja E na sangue em gringueira, eu tô de laço dobrado E o violério em grulhão é piscar quebrar Bahia do Ibanó, da Rio Grande, Deus é puro De meninas e eu juceminho, de São Paulo não me orgulho Bahia do Nunes, de burro, caô, jarei na faxilha Faliza, ninguém, contesta, é o brasileiro de nós Quero ter um cabra de peito pra fazer outra batida No estado de Goiás, meu papo Rode está mandando O bazar do povo mil é impensível, soberano No rap e na viola, não sei o chão jogando Mas era retirada em despedido, sajam bem Adeus que eu já vou embora, que Goiás já me chamando Obrigada, gente! Obrigada, beijo, tchau!